Seu António, você deu o tiro no outro coelho e fugiu porquê? Você deu o tiro no outro coelho e fugiu porquê? Não, mas no outro. E este? Depois de ficar lá abaixo? Mas eu estava lá embaixo no ouvido. Mas o senhor estava lá atrás? Agora! Estava ali embaixo na parede e você desapareceu. O quê? Você deu o tiro, depois o meu irmão matou e você desapareceu. Eu em barrigo à frente, ele disse que ficou. Então você estava a dizer, não, não, eu a dizer, ele ficou, ele disse que ficou. E você não ficou. Mas este pequenito você não lhe acertou porquê? Era muito pequeno? E você tirou-lo porquê? Para treinar o tiro? É só o mato cortado aqui? É só buracos aqui no meio da terra? O que é que se passa aqui? Isto é o moradiamento? O coelho com susto até era capaz de ter subido um alcalepto destes. Eu ouvi a você dar tiros. Passou-me lá em baixo uma bucha renta à cabeça? Lá em baixo vem duas, não é o meu irmão? Foda-se. Se você foguear, é uma puta que pariu. Pensei que já havia tordos. Eu disse, já ia a tordos. Para ele andar aqui assim aos tiros. Foda-se. 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 Foda-se.